Vamos gravar vídeo. O que você tá comendo, minha filha? O que você tá comendo? É, tô de olho, hein? Oi, gente. Bom, eu vou gravar uma receita aqui pra vocês, que é uma coisa que eu tenho visto que tem saído bastante nas docerias que eu sigo, que é o pudim, tá? De moça, só que ele individual, assado naquelas embalagens descartáveis. Eu já coloquei aqui todos os ingredientes, ó. Uma caixinha de leite, de creme... Ai, Jesus. Uma caixinha de leite condensado, uma medida e meia de leite, tá? Da caixinha, quatro ovos. Então, vamos bater bastante até tudo misturar. Gente, ó, minha água já ferveu, tá? E aqui eu já tô derretendo o açúcar sozinho primeiro. Ó, vai misturando pra ajudar, tá? Pra não correr o lixo dele queimar numa parte e a outra não. Espera derreter tudo e daqui a pouco a gente joga água. Agora, vamos deixar isso dissolvendo e daqui a pouco eu mostro o ponto pra vocês. Gente, hoje já é outro dia, mas tipo assim, já é um outro dia muito distante desse vídeo aí que vocês viram. É... Cadê meu turbante, cara? Então, eu resolvi fazer novamente, né? O... Ai, meu Deus, cadê meu turbante? Bom, eu resolvi fazer de novo, gente, o teste do pudim, tá? E depois desse dia aí, eu resolvi vender ele numa embalagem menor, tá? Primeiro pra ter um rendimento melhor, pra cobrar um preço mais em conta. E eu acho também, gente, que o potinho de 145ml, ele vai ficar melhor. É... Vai ficar... Fica um tamanho bom, sabe? Do que o de 250g, mas é muito grande. Então, assim, eu tô fazendo aqui de novo a calda. Vou mostrar pra vocês. É... Medi aqui, dessa vez, o açúcar, porque esse outro vídeo aí, de vocês, que vocês viram, é... Eu não medi o açúcar, eu joguei a olho, tá? Então, eu tô medindo aqui o açúcar pra poder calcular o custo direitinho com vocês. Ó, eu tô mexendo aqui, porque essa é a minha panela. Pra quem é antigo no canal, sabe que eu uso essa panela no... Naquela boquinha individual que eu tenho, né? Elétrica. Ela aqui no... Direto no fogo, ela pega muito calor e tudo queima. Então, aqui, eu coloquei. E tô fazendo, gente, com muita, muita paciência, tá? Da outra vez, eu estava fazendo com... Sei lá, muito aflita, não sei. Acho que tava muito tensa, muito nervosa, muito ansiosa ao mesmo tempo. E aí, eu não esperei a calda, enfim. Então, eu coloquei aqui uma xícara e meia de açúcar, tá? Vou esperar agora ela dissolver. E de água, eu vou botar... É... Três quartos de água, tá? Ó, eu tô aqui fazendo outra leva de pudim. E eu vou mostrar pra vocês o ponto da calda. Depois que você faz ela e descansa, tá? Ela já tá aqui há mais ou menos uma hora, uma hora e meia. E é assim que ela tem que ficar, ó. Pra poder, quando você for colocar a mistura, né, do pudim, ela não se misturar junto com a calda e ficar aquela cor de pudim coradinho. Não é... Não fica feio, entendeu? Só que dá uma alterada no sabor, o sabor acaba ficando mais doce. Porque a primeira vez que eu fiz, que foi nesse outro vídeo que vocês viram de primeiro, aconteceu isso e o pudim ficou super doce. E tem gente que não gosta. O pessoal gosta de comer aquele pudim clarinho, entendeu? Com a calda, né, do jeito tradicional. Então, essa aqui, tá? É o ponto certinho da calda que vocês precisam deixar descansar pra antes de botar o pudim, a mistura de pudim no potinho. Bom, gente, aqui como é que ficou? Ó, aqui tá com bem pouquinho a calda, tá vendo? Tem que ter um pouquinho mais. É... Eu coloquei essa medida aqui de calda nos maiores. Aqui tem 50 ml, tá? E nesse outro aqui, eu coloquei uma colher de sopa só. Mas o ideal seria duas ou uma e meia, tá? O ponto da calda tá ótimo. Ó, tá vendo? Tem bem pouquinho a calda. Esse aqui rendeu um pouquinho mais, ó. Também achei que tá o ideal essa aqui. E pelas minhas contas, eu até coloquei 5... Tem 5 de 200 e eu botei 5 de 144. Mas eu acho que eu não vou precisar usar isso aqui. Se faltar massa, eu vou ter que fazer mais calda. Enfim, eu não vou deixar mais a massa descansar. Ó, já melhorou aqui bastante das bolhas. A água já ferveu, tá? Olha, gente, botei aqui... Esse aqui vai ficar com cor de caramelo, porque misturou com a calda, porque a calda tinha acabado. E não rendeu, tá? E eu coloquei mais um pouquinho de água pra ele não ficar sem calda. Então é o seguinte. Eu coloquei uma medida dessa aqui, de 125 ml, nesse de 145, tá? Coloquei essa daqui, 125 ml, mais 100 ml, duas dessas daqui, nesse maior, tá? Então ficou aqui mais ou menos uns 230 ml de massa, tá? No pote de 200 ml. E aqui, 125 ml certinho. Agora eu vou colocar em banho-maria e vou levar no forno, bem baixo, porque eu tô sem papel. Depois eu mostro pra vocês. Gente, rapidinho aqui, que a cliente já tá vindo pegar o pudim dela. Olha só, deu certo! Eu não acredito! Tem um macete, tá? Pra desenformar, vou mostrar pra vocês. Ficou com um pouquinho de calda aqui dentro, ó. Ai, graças a Deus, deu certo. Ó. Depois eu mostro, então, o macete pra vocês. Gente, eu vou mostrar pra vocês como é que desenforma, ó. Com uma faquinha ou com essa espátula aqui de passar patê mesmo, você passa em volta do pudim todinho. E aí você vê se você vai vender assim ou se você vai desenformar ele. Eu vou vender desenformado nessa embalagem aqui. Ela cabe certinha aqui. E aí o truque pra você desenformar ele, é que você tem que pressionar ele aqui, tá? Então você aperta ele aqui e vira. Automaticamente ele já vai sair. Ó que bonito que fica. Se tiver achando, se achar que tá muito baixo, enche mais de massa de pudim. Até em cima do potinho. Ó. Ficou bonitinho, ó. Ficou com um pouquinho de furinho, um pouquinho lisinho. E é isso. Ficou bonitinho. Ficou bonitinho. E aí